Olá, sejam todos muito bem-vindos à Minha Cozinha. Hoje vamos preparar uma deliciosa e muito fácil rosca de Natal no liquidificador. Vamos começar então? Então nós vamos precisar de uma colherzinha de café de sal, 700 ml de leite morno, 200 gramas de uva passas e 200 de frutas cristalizadas, uma colher de sopa de essência de panetone, 100 ml de óleo, 20 gramas de fermento para pão, cinco colheres de sopa de açúcar e três ovos. E também aproximadamente 900 gramas de farinha de trigo. Então olha só, e uma forma bem grande aqui de buraco no meio, essa minha tem 30 centímetros, tá? Então aqui no liquidificador nós vamos colocar os três ovos, o óleo, que são 100 ml de óleo, são exatamente dois copinhos de café, cinco colheres de sopa de açúcar, uma colherzinha de sal, 20 gramas, que são dois pacotinhos de fermento para pão, aqui eu estou utilizando fermento seco, se for o fermento aquele de tabletinho, são quatro tabletinhos, tá bom? E aqui uma colher de sopa de essência e o leite, que tem que estar bem morninho, mas para friozinho, assim morno, não pode estar muito quente, tá? Para não prejudicar o fermento. Vamos bater aqui para misturar tudo, olha só, tá bem batidinho. Aqui eu coloquei mais ou menos, não toda farinha, coloquei mais ou menos 300 gramas de farinha, vou despejar aqui toda a mistura do liquidificador e vamos começar a mexer com a colher de pau, para misturar isso aqui, olha só. E aqui nós vamos misturando com a colher até ele ficar bem misturado e uma massa assim, bem puxenta, vou mostrar para vocês. Então, olha só, aqui aos poucos eu vou misturando o restante da farinha de trigo, até chegar no ponto. Como eu falei, eu utilizei aqui 900 gramas, mas aí vai depender, né, de um pouquinho mais ou um pouquinho menos, vai depender da farinha, né? Olha só, ele tem que ficar assim nesse ponto aqui, olha. A farinha fica, a massa fica assim puxando e agora nós vamos misturar aqui as frutas e a uva passa. Eu vou deixar um pouquinho ali para eu colocar por cima depois. Olha, essa forma aqui, ela é bem grande, viu pessoal? Porque a massa ainda vai crescer. No caso, eu estou utilizando essa forma aqui, untada, né, de 30 centímetros de diâmetro. Mas você pode fazer em duas, tá? De menores. Olha, com um pouquinho de água aqui, a gente passa na colher e vai acertando aqui a massa para não grudar. Vou colocar mais esse pouquinho aqui de frutas que eu deixei para colocar aqui por cima. Se você não quiser colocar por cima, pode misturar toda ela na massa, tá? Mas eu acho que vai ficar bonitinho. Vou cobrir aqui com esse filme plástico, vou deixar descansando até ela crescer bastante. Aqui no meu caso, olha, passou meia hora, 40 minutos, porque o dia hoje não está muito quente aqui, mas olha como ela cresceu bastante, dobrou de volume, né? Agora nós vamos levar para assar em forno pré-aquecido, em torno de 200 graus, tá? Olha, ficou lá 40 minutos no forno, já está super assadinha, bem douradinha, ficou linda. Eu vou voltear aqui nessa forma, para vocês verem como que vai ficar a textura dela, que fica maravilhosa. Olha que linda! Muito fácil de tirar da forma, viu? Vou voltear aqui, olha só. E eu vou cortar, para que vocês possam ver como que ela ficou por dentro. Pessoal, está um cheirinho delicioso aqui. E olha que linda que ela fica, ela fica enorme. Olha só, fica cheia de buraquinho, muito fofinha. Olha, eu vou abrir aqui para vocês verem. Que delícia que ela fica, olha só. Que massa, pessoal. Maravilhosa e super fácil de fazer, não é mesmo? Essa é a minha sugestão de Natal para vocês. Espero que vocês façam essa receita. Espero vocês na próxima. Fiquem com Deus!